Fala meus queridos, minhas queridas, sejam todos bem-vindos aqui no canal Mano a Mano Mais um quadro aqui, tô na feira e eu estou aqui na praça Nessa pracinha aqui que fica já na feira, a feira já tá logo ali, como vocês podem ver Então, bora lá, mas antes pedi pra você só pra se inscrever aqui no canal Deixar seu like, beleza? Compartilhar aí o conteúdo, o vídeo E vamos ver se mostra aqui a feira mais uma vez aqui pra você Segundo episódio do quadro, tô na feira Estamos aqui no barracão, pessoal A farinha, a comer a farinha aqui? A comer a farinha? Tá barato Tá barato quanto? É farinha Qual o preço da farinha, amor? R$3,50 R$3,50 é o litro aí R$3,50 é o litro aí R$3,50 é o litro, né? Aí, ó, R$3,50 é o litro é o litro Vai vir aqui a vassoura dele Vassoura da farinha Vassoura da farinha Então, pessoal, vamos comprar o café aqui agora, né? Café moído Moído na hora Bom dia, patrão Bom dia, rapaz Beleza, cara? Beleza, beleza Cafézinho aí Não é café, né? Sem graça a Deus Não passa dois, hein? Não O resto tá bom O resto tá tranquilo Esse café aqui é o beijão Moído na hora É a a a a a a B E a a O resto tá bom Dez e meia. Café totalmente sem mistura, né? Esse é. Esse é felizinho. Café bom tá difícil hoje. É, difícil. Café bom tá difícil. Vou mostrar aqui. É porque eu tô gravando aqui pra não mostrar um... Aí, ó. Café. Apurado, todo sem mistura. Café caseiro. Nada, café caseiro aí, ó. Amigo. Então, o café que rende mais? Uma colher cheia e um litro. Eu falo, porque assim, quando eu faço desse, aí eu coloco duas, três colheres de outro café. Desse aqui eu coloco duas colheres e fica mais forte ainda. Eu faço com uma colher cheia. Duas colheres rasas, no caso, né? Então é isso, pessoal. Tá aqui na feira em Amargosa, beleza? Beleza? Então foi isso, gente. Já comprei farinha ontem. Lembrando da última vez que eu gravei aqui, bem aqui, eu ia passando, rapaz, meteu a mão no meu olho, quase fura. E se não assistir esse vídeo, vai aí no cardzinho que você vai ver. Então foi... Aqui na feira de... Carne, aqui na feira da carne fresca, vamos na feira de fato, carne de porco, certo? Aqui na feira da carne fresca, vamos lá, vamos lá. Aqui na feira da carne fresca, vamos lá, vamos lá. Aqui na feira da carne fresca, vamos lá, vamos lá. Aqui na feira da carne fresca, vamos lá. Vamos até Salvador, vamos mandar o cara levar Pega a maquineta Pega a maquineta Pega a maquineta Pega a maquineta Vai aí, Marcos Ame aí E aí jovem reti o pé feio Esse é o cara fígado meu E aí como que ta o fígado600 Cenas de reais 160 1 kg de fígado e uma caixa de cerveja é pronta, por meio de 100 reais é um bebê de cachaça de cerveja, primeiro tomar cachaça de cerveja, depois de cerveja 1 kg de cerveja, depois 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 de Amém. 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 Vem o bravo. Pé 10, né? Amém. E a carne aí de porco? É porco ou leite? Porco. Agora é boa isso. Quanto tempo você trabalha com a carne de porco aqui? No patrão eu tenho carneiro de 27. Tem pouco a partir de 18, 19, 20. Mas tem quanto tempo você trabalha aqui? Dez anos. Já tem experiência ali. E bistunda faz? Bistunda? Não. Não é mais tarde. Não é mais tarde. Tô na feira. Tô na feira. Não é mais tarde. Não é mais tarde. Não é mais tarde. Hoje ela chutou o Valde. Ele não quis sair. Em plena sexta-feira. Em casa ela não vai brigar. E as amigas do grupo querendo maldade. É um perigo. Essa louca soubeira nanás. É um perigo essa louca soubeira nanás.